Deles e delas, um oferecimento capemiza. As pessoas seguras são mais felizes. V-Transport, mobilidade com qualidade. Amorê Severa, C.T. Passe! 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 A primeira passagem que ele esteve na frente da Secretaria do Meio Ambiente aqui do nosso estado, realizou a construção do piscinão de ramo, disponibilizou 17 praias na Zona Sul, colocou em ação o saneamento na Barra da Tijuca. E agora ele voltando há seis meses, ele voltou a estar comandando a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e conosco hoje o secretário e deputado estadual André Correia, hoje no Delis e Delas. Boa noite, deputado. Boa noite, André. Boa noite, é um prazer para mim muito grande estar mais uma vez aqui no Delis e Delas. E a nossa querida Alda Soares vai apresentar os seus convidados hoje. Boa noite, Alda. Boa noite, Leleto. Boa noite a todos. Que bom estar aqui com vocês. E para entrevistá-los, secretário, nós convidamos o empresário Mauro Magalhões e também Fernando Lopes, que foi deputado federal e também foi secretário de Fazenda. Já ouviram agora no início do programa a primeira dose do Bão de Chacrinha com essa fantástica cantora Zipote. E no final do programa, na segunda dose do Bão de Chacrinha, a nossa querida Joana. Joana, então, na segunda dose do Bão de Chacrinha, no final do programa, no nosso baú. E você, ao sair de casa, lembre-se bem, hein? Toma o seu café da manhã lendo o dia. Você vai sair super bem informado para trabalhar lendo o dia. O dia realmente melhor todo dia. Então, vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com o secretário estadual do Meio Ambiente, o deputado estadual e secretário André Correia, hoje aqui no Deles e Delas. Até já. Nós estamos hoje com o secretário estadual do Meio Ambiente, o deputado André Correia. E o deputado André Correia, ele está acostumado a enfrentar desafios. Em 1999, quando ele entrou a primeira vez para a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, ele enfrentou um problema seríssimo, que foi o desastre ecológico da emissão do subarim de Ipanema, jogando todos os dejetos na praia. Dez dias de gestão. O senhor tinha dez dias de gestão. Então, realmente... Pegou alguma bomba pela frente. Não, ele assumiu uma bomba. E agora, eu diria que ele está com outra bomba, porque nós pensarmos em meio ambiente, nesse momento, com Olimpíadas em 2016, realmente, eu diria que é uma fria, né, secretário? Nós só estamos acostumados. E eu vou começar por uma fria. Nós lembramos recentemente que 90% do lixo é jogado na Baía de Manabara e só 7,5% é recolhido. E eu queria saber, primeiro, se esses números são reais. E, segundo, como é que o senhor vai fazer até 2016 para que as nossas Olimpíadas sejam aquele sucesso e todos possam usar a Baía de Manabara sem nenhum risco de enjôos e vômitos. Depois nós vamos falar sobre isso. Olha, hoje que... Leleco, Mauro, Fernando e Alda, hoje o que qualquer autoridade pública fala sobre Baía de Manabara, você que está aí nos vendo, não acredita. Ou seja, há um déficit de credibilidade. Aconteceram uma série de erros de encaminhamento na condução desse programa. Se você me permitir, eu faço um históricozinho rápido do porquê que eu acho que a gente chegou a esse momento. Ou seja, falar qualquer coisa sobre a Baía de Manabara, a população perdeu a confiança e não acredita. Eu quero rememorar que o primeiro financiamento, ele aconteceu logo depois da Eco 92, quando o Rio de Janeiro recebeu, a gente estava naquela euforia, o maior encontro planetário, ali governo Brizola, o primeiro financiamento internacional, o Fernando deve se lembrar bem disso. E eu não acredito que seja de má fé, mas o fato é que se prometeu para as pessoas que com aquela primeira fase do programa, que se a gente trazer para preços de hoje, nós estamos falando em 2 bilhões de reais. Ou seja, então a comunicação foi o seguinte, com esse primeiro programa de poluição, com essa primeira fase, com 2 bilhões de reais ia se entregar uma baía limpa. Só para vocês terem uma dimensão, a gente encerrou o plano de saneamento de cada um dos 15 municípios do entorno. Não precisa ser especialista para dizer o seguinte, a gente só vai ter uma baía limpa, Leleco, quando São Gonçalo tiver todo o seu esgoto tratado, quando a Baixada tiver todo o seu esgoto tratado. Pois bem, esses planos que foram feitos para cada um desses municípios mostraram que é necessário 12 bilhões de reais. Então se levantou uma expectativa na população que era uma expectativa equivocada. Ou seja, se assumiu compromissos que com aquele recurso que se disponibilizava não era possível acontecer. Isso gerou um grande descrédito. Não chega nem a ser 15% do que você pretender 12 bilhões para 2 bilhões. E tem que se falar a verdade para a população, o governo não tem 12 bilhões de reais, nós temos que ser criativos e eu falo como que o governo pesão, é uma orientação do governador pesão, como é que a gente está equacionando isso. Um outro erro grave na origem desse programa foi um erro de planejamento. Por quê? Normalmente, quando você vai fazer um esgotamento de uma determinada área, como nós estamos fazendo agora, por exemplo, na região de Alcântara, você faz uma licitação e na mesma licitação, você coloca a estação de tratamento de esgoto, coloca o que a gente chama dos troncos coletores, que são aqueles troncões grandes, as redes secundárias e a ligação nas casas das pessoas. O que aconteceu há 20 anos atrás? Se separou isso. Se fez uma licitação para a estação de tratamento, uma licitação para os troncos e uma terceira licitação para as redes secundárias. Não precisa ser um engenheiro ou ser um especialista, eu sou engenheiro, mas não precisa ser um engenheiro para que você entenda que construir um prédio num terreno plano, que é uma estação de tratamento, como a gente tem, por exemplo, a linha Alegria, quando a gente passa ali na linha vermelha. É muito mais fácil do que você sair pegando com um troncão daquele, rodando as cidades urbanizadas para fazer com que esse esgoto chegue na estação. Moral da história, o que aconteceu? As estações ficaram prontas e os troncos, que traz a matéria-prima, não chegaram. E o exemplo mais desse erro grave de planejamento no início desse programa, eu cito a estação de tratamento de São Gonçalo. Essa estação foi inaugurada na época do governo Mancelo Alencar e o esgoto só chegou agora no governo Sérgio Cabral, depois de muito investimento para chegar o esgoto lá. Então, esses dois erros geraram, e aí nós temos que fazer uma autocrítica, eu... A estação pronta e não chegou, o erro foi de quem, meu secretário? É isso que eu estou falando, foi um erro de planejamento na concepção da obra. Em vez de você, aquilo que eu estou dizendo, em vez de você fazer uma licitação única, uma única empresa ganha, ou tem a lote, em que a obra tem que ser completa, em que o cara constrói o sistema todo junto, estação, tronco e rede, não se separou. Uma empresa ganhou para fazer as estações, a outra empresa ganhou os troncos e não houve essa... A ligação. Essa sincronia. Então, isso foi... Isso gerou esse descrédito todo e houve muito investimento. Eu quero aqui dar o meu testemunho em relação, por exemplo, à mudança que a CEDAI teve. A CEDAI, há oito anos atrás, ela dava um prejuízo mensal de 30 milhões para o governo. A CEDAI se revigorou, houve um grande esforço... Na gestão do presidente Wagner Vítor. Do Vítor, na gestão do governador Sérgio Cabral, do governador Pesão, se investiu muito e fez com que se completasse esse programa, se desse funcionalidade para essas estações. Aí, houve também, e a gente tem que fazer essa autocrítica e eu não me eximo dela, apesar de eu não... E nem foi o governador Pesão, nem o governador Sérgio Cabral, que sentou lá para decidir tecnicamente, que na Olimpíada, em 2009, quando a gente ganhou a Olimpíada, que ia estar 80% da Bahia despoluída. Alguém fez essa negociação. Eu não era o secretário, mas eu não me eximo de responsabilidade. E isso que eu, governador Pesão, falava. A primeira coisa que você, quando tem um problema, é reconhecer e fazer uma autocrítica. Nós erramos. Eu não era o secretário e não estou colocando responsabilidade em ninguém, mas era o líder do governo e trago essa responsabilidade para mim também. Nós erramos ao dizer para a população que quando chegasse, quando houvesse a Olimpíada, a gente estaria com 80% da Bahia. 80% da Bahia despoluída. Isso aumentou o descrédito das pessoas. Além desse recurso de 2 milhões lá atrás, veio mais algum recurso, secretário? Agora está em andamento. É porque, às vezes, também, eu ouço as pessoas, cada um fala uma coisa sem racionalidade, sem base técnica. Eu já ouvi falar assim, ah, foi investido 10 bilhões na Bahia. Não existe isso. O primeiro... Não, foi investido. Porque você só pode... O que foi investido na Bahia? 2 bilhões. Quando foi lá em 95, foi feito um empréstimo de 1,8 bilhões de dólares, mas o governo não deu a sua contrapartida. Então, esse empréstimo foi encerrado em 2006 com 1,1 bilhões de dólares. Você lembra, Leleco e Mauro e Fernando, que no governo do Fernando Henrique, o dólar era 1 para 1. Nós estamos falando de 94 a 98, quando foi negociado esse programa, até em 98 teve aquela desvalorização do Fernando Henrique. Mas, o início desse programa, o dólar todo foi para 1. Eu fiz um levantamento para acabar esse disse-me-disse, cada um fala um número, até o nosso levantamento bateu com o levantamento do jornal O Globo. Ou seja, foi investido, obra que já acabou e já foi entregue à população, 2 bilhões de reais. Nós estamos agora com um pacote de mais 3 bilhões em andamento, mas que não tem funcionalidade ainda. Por exemplo, estação de tratamento de Alcântara, é a minha secretaria que está fazendo, e a gente vai esgotar toda aquela área de Jardim Catarina e São Gonçalo, todo o bairro de Alcântara, são mais de 250 mil pessoas, tirando esse esgoto da Baía de Guanabara. Mas, tão importante quando tirar o esgoto, é tirar a vala da casa das pessoas. Esse investimento está andando, mas ele ainda não produz efeito. E, provavelmente, isso que precisa deixar claro para a população, e foi isso que nós fizemos essa semana, e aí eu me adianto um pouco, por quê? Já que a população não acredita em nada que uma autoridade pública faça, é preciso que alguém audite a gente. Que alguém verifique, dê transparência, e nada é melhor do que a academia. E, por uma orientação do governador Pesão, nós assinamos um termo de cooperação técnica com 10 universidades, as principais universidades do país, o ERJ, o FRJ, o PUC. Para quê? Para que a gente possa, porque também, o Leleco, esse negócio de ficar dando meta, você só pode dar meta, às vezes a imprensa me aperta, mas qual é a meta? Você só pode dar meta do que você vai fazer se você tem um dinheiro garantido para fazer. Para executar. Minha mãe sempre me ensinou isso, meu filho, fique vermelho uma vez na vida, mas não fique amarelo a vida inteira. Mas, secretário, 12 bilhões na crise que está vivendo o Brasil hoje, nós não vamos ver essa solução. Na minha gestão? Com certeza não. Não, nem na sua gestão, nem no futuro. 12 bilhões no Brasil de hoje, isso não existe. Deixa eu lhe falar, Mauro, como é que a gente está trabalhando essa questão. O orçamento público, você colocou bem, o Brasil, infelizmente, vive uma crise econômica, vive uma crise política. O que o governador está fazendo? Nós já colocamos na rua um estudo de concepção feito por uma empresa controlada pelo BNDES, para que a gente possa fazer a parceria público-privada. Nós não temos esse dinheiro. Então, nós temos que atrair o setor privado para que possa suprir, isso se chama PPP, parceria público-privada. Isso está na legislação brasileira e nós vamos abrir isso para o mercado internacional. Nós estamos vivendo uma crise aqui, mas, por exemplo, há uma série de empresas que prestam serviços de saneamento de fora do país que têm interesse nisso também. Ou seja, nós não temos dinheiro, nós temos que ser criativo. Então, isso não é uma política da Secretaria de Meio Ambiente, é uma política do governo. O governo criou, o Fernando está acompanhando esse assunto, o governo criou um programa de parceria público-privada e é nessa linha que a gente vai dar. E uma outra coisa, eu e o governador Pesão temos conversado muito isso. Primeiro, tratar esse tema com transparência. Assumir, fazer autocrítica. A primeira coisa para você resolver um problema é reconhecer que ele existe, trazer o que tem de melhor na sociedade, na academia, para trabalhar junto com você, te auditar e ajudar você a construir as melhores soluções para o futuro. Então, foi esse o desenho da participação dessas dez universidades. E eu tenho, Mauro, estudado, e Fernando, as experiências no exterior de baías de despoluição que deram certo. Todas elas tiveram um horizonte longo e todas elas tiveram um negócio chamado Autoridade de Bahia. O que é Autoridade de Bahia? A Bahia de Guanabara tem muita gente dando pitaco e não tem coordenação. Por exemplo, eu como secretário de Meio Ambiente, qual é a minha responsabilidade? Cuidar do controle industrial. Eu fiscalizo as empresas para que elas não façam poluição industrial na Bahia. Essa é uma área que avançou muito. A CEDAI, por exemplo, o que a CEDAI faz com a Bahia? A responsabilidade da CEDAI é tratar o esgoto que chega na Bahia. Tem a Marinha. Qual a responsabilidade da Marinha? Fiscalizar os barcos que entram lá na Marinha, que vazam o óleo, a responsabilidade da Marinha. Capitania dos Portos. Trata dos portos, da quantidade de barco que entra, que não pode entrar. Então, é muita gente e não tem um agente coordenador de todas essas interações. Tem 15 municípios. Você falou do lixo e eu não esqueci a tua pergunta, não. O lixo é uma responsabilidade dos municípios. A atribuição da Constituição, quem cuida de lixo, quem varre a cidade, quem manda coletar o lixo, por exemplo, no Rio é a Conlurbe, que é uma empresa da prefeitura. Em Caxias tem a empresa local. Em cada município. Então, a gente acaba fazendo as coisas de trás para frente. E outra coisa, nesse aspecto do lixo, Leléco, são 9 milhões de pessoas. Não há, se as pessoas também não entenderem que isso é um esforço coletivo, são 9 milhões, 11 milhões de pessoas. Se a gente pegar São Gonçalo, todo o entorno, não estamos falando de 12 milhões de pessoas entre a capital e a região metropolitana. Se as pessoas não tiverem consciência, você que está andando, e aqui não está ninguém querendo transferir a responsabilidade, não. Você que joga uma garrafinha plástica no chão, quando vem a chuva, para onde ela vai? Para a Baía de Guanabara. Vai direto. Para a Baía de Guanabara. Não tem outro caminho. Então, essa é uma questão que é uma questão de fundo. Você falou do lixo que chega na Baía de Guanabara. Tudo que se fala aí é chute. Tem gente que fala que chega 100 toneladas por dia, tem gente que fala 90, tem gente que fala 70. Mas não tem nenhum estudo que comprove isso. Nós vamos passar a ter agora. Por quê? Porque uma coisa que eu também, e eu confesso, não tem nenhuma, que eu aprendi recentemente, é que mesmo essas baías, por exemplo, que a gente está falando que é a Baía de Chesapeake em Baltimore, elas têm sistemas de coleta de lixo flutuante. Mesmo baías desenvolvidas. Então, nós estamos implantando aqui, que é um serviço complementar, que não era para acontecer, mas que tem em outros lugares, que é um sistema de eco-barreira e de eco-barcos. O que é isso? Nós mapeamos os principais rios da Baía, selecionamos 17 rios, que tem 80% da vazão, ou seja, da quantidade de água que chega na Baía, chega por esses rios. Se esses rios são os que têm mais vazão, nós presumimos que esses rios é o que vão trazer mais lixo para a Baía. E estamos fazendo o que a gente chama de eco-barreira. O que é uma eco-barreira? Na foz do rio, nós estamos cercando esse lixo, construindo, inclusive tem uma que a gente vai fazer com o modelo de Baltimore, que é muito interessante, aí sim nós vamos ter a quantidade. E os barcos, porque não existe Baía com lixo zero em lugar nenhum, e temos 10 barcos hoje coletando esse lixo na Baía. Mas, secretário, hoje o senhor deu início, hoje, vai de hoje e sábado agora, até o próximo sábado, o senhor vai começar a fazer um elemento teste na Baía de Guanabara com as velas. Como é que o senhor vai ver? Vai começar, começou hoje e vai até sábado que vem, para fazer o teste, como é que anda a Baía, como é que vai botar o pessoal para ver ele. Como eles fizeram agora aqui na Laguca, que depois vão tocar esse assunto. Foi boa essa pergunta, porque tem uma polêmica danada sobre a qualidade. A Baía de Guanabara, ela não é um ser uniforme. Às vezes, quando a gente ouve as pessoas falarem da Baía de Guanabara, parece que é um ser morto. A Baía de Guanabara tem pontos inadequados, mas tem pontos de boa qualidade ambiental. Por exemplo, o fundo da baía, lá na APA de Guapimirim, é um lugar preservado. A entrada da baía, não pela mão do homem, mas pela troca de água do mar, até foi aquele meu mergulho que foi polêmico. Eu não sou maluco. E nem estou lançando o programa Hepatite Zero, não tive um problema. Por quê? Porque a água ali, a gente mede desde 2009, não é agora para a Olimpíada, porque também é o seguinte, essa coisa da vela e da água, ela tem um misto aí, de um certo lobby internacional, de tirar a vela de dentro da Baía de Guanabara e levar para fora. Agora tem búzios falando e tal. Mas, os pontos que a gente mede, aonde vão acontecer a competição, a gente mede isso desde 2009. O delego, é próprio para banho, dá para mergulhar. Desde 2009, a gente mede aquilo lá. E por que criou tanta essa polêmica, secretário? Eu acho o seguinte... Tanta essa polêmica. A Bahia não vai dar para fazer isso, que não vai ter para dar para fazer... Agora na Alacor. Eu me preocupo muito mais, mas se criou... Eu acho que é um pouco isso. Como se errou muito na condução desse programa? Como se prometeu, se sinalizou coisas que não aconteceram? Então isso tudo reforça a falta de credibilidade. Eu tenho certeza que eu estou falando isso aqui, dizendo que no lugar onde vai a tavela pode mergulhar e muita gente que está me ouvindo não vai acreditar. Vai ficar uma semana esse teste. É uma semana. Eu me preocupo, não me preocupo com a qualidade da água. Eu me preocupo muito mais com o que você falou, com a questão do lixo flutuante. Por quê? O que é a nossa preocupação na Olimpíada? É garantir a saúde dos atletas e isso não tem risco. Porque eu estou dizendo, a qualidade da água, aonde vai ser a competição, é uma qualidade da água que pode mergulhar. E a hora que a diretiva americana, a diretiva europeia, não exige isso para a vela. Exige para contato secundário. Fernando, por favor. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a gente tem que procurar criar um clima que, como contraponto, contrapartida, melhor dizendo, a essa assunção das responsabilidades de cada um, a essa autocrítica, também haja um espírito de soma, de colaboração de outros agentes públicos, da própria imprensa, é que ajude numa mesma direção. Porque se você fica com a situação global do país, já como está, com o discrédito a que você se referiu, se você não tem o critério devido na apresentação de problemas, como esse dos atletas que se intoxicaram e que e só os americanos, né? A probabilidade zero de ter acontecido. É bom você ter tocado nesse assunto. Olha só, eu vou rememorar, nós já fizemos, elego, estamos agora iniciando hoje o evento de teste de vela, mas já fizemos o triatlo e aconteceu a mesma coisa. A água de Copacabana não é boa, não sei o quê. 95% das medições que a gente faz há 37 anos, há 37 anos, né? E o INEA foi pioneiro no Brasil, é vanguarda, foi quem começou a fazer monitoramento de praia. Há 37 anos faz aquilo. Em 95% do tempo, a água em Copacabana está boa. Quando chove, a gente recomenda não mergulhar. Então, aproveito para dizer isso para você. Choveu, nas 24 horas seguintes a chuva, não mergulhe nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo, porque a chuva lava a cidade e naturalmente em cidades que tem a praia, aquela lavagem vai para a praia. Mas, moral da história, criou-se uma celema que a praia de Copacabana era imprópria. Com todo respeito, não estou querendo desmerecer ninguém, não. Pô, nós temos aqui universidades em São Paulo, a USP, temos uma quantidade enorme de universidades. Se escolheu uma agência internacional, que eu tenho o maior respeito, mas escolheu uma universidade particular do interior do Rio Grande do Sul para vir fazer teste de água aqui no Rio de Janeiro. E essa entidade está acostumada a fazer pesquisa em água doce. Veio aqui fazer pesquisa. E isso gerou todo esse debate. Esse polêmico. Gerou toda essa polêmica. E aí, passada a... Agora, os fatos, os fatos vêm desmentindo essas questões. Acabou o triatlo, a nadadora, a moça que foi a campeã, falou que a água estava maravilhosa e que ela nadou do lado de peixinhos. agora aqui na Lagoa... Vamos tocar nesse assunto no próximo bloco, que eu tenho que pedir os comerciais, mas antes eu gostaria de lembrar que está... Você que ainda não foi ver lá a exposição de fotos e visos lá na Lerge, lá no Salão Nobre da Lerge, 27 anos, comemorando os 27 anos da... sem o nosso velho guerreiro, tem uma exposição maravilhosa de fotos e vídeos, as roupas dele lá no Salão Nobre da Lerge. É de 10 às 17 horas, de segunda a segunda, lá no Salão Nobre da Lerge. Não pode perder, hein? Vai lá, vai se ver, recordar um pouco da memória do nosso saudoso velho guerreiro. E você já percebeu que muita coisa tem acontecido desde que fomos escolhidos para sediar as Olimpíadas. São transformações que estão melhorando a vida de mais de 6 milhões e meio de cariocas. Você, eu e todo mundo. Mais do que nunca, a nossa cidade é maravilhosa. E agora, somos uma cidade olímpica. A Prefeitura do Rio realmente sempre presente. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já já. o secretário estadual do Meio Ambiente, secretário e deputado André Corrêa, hoje no Deliziano. Até já. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri